Bom dia, no vídeo de hoje eu vou estar mudando o meu personagem, ele está sem a roupa dele, ele só está com cabelo aqui, e o rosto, então eu vou colocar aqui um item novo para ele, essa calça, deixa eu ver se fica bom, não, calça de tijolo não. Uma camiseta do robótico, também não, deixa eu ver, essa calça fica bonita, não, sim, uma mochila, deixa eu ver, coloco isso aqui, não, ficou muito feio. Hum, deixa eu ver, uma camiseta, essa camiseta mesmo, peraí, deixa eu tirar para ver qual que fica melhor, essa daqui fica melhor, gostei mais dessa, vou usar. E agora, chegou a hora, de eu estar jogando, com essa aqui, então vou ir aqui, esse mapa aí, uh. Já nasci aqui no chão, ficou super bonito, com essa mochila também. Aê, bomba, aê, vou fugir. E agora, só vem para mim, o cara. Não, vocês querem me explodir. Fica aqui parado. Fica aqui parado. Fica. Vou ir no canhão. Aqui. Eu vou subir essas casas. Ih, só que vai demorar. Olha, eu vou lá em cima. Mas eu chego lá, eu consigo. Eu vou conseguir É muita coisa, mas eu vou conseguir Nossa, já tem um cara Desce que ele chegou lá de cima Tomara que eu chegue logo Olha, já tá quase chegando Nossa, tá muito alto Eu achei que Já tava chegando perto daquele prédio O cara tá me sentado Cheguei Só mais um pouquinho O balão Eu vi o balão ali Ali, o balão Agora chegou a hora de descer Deixa eu ver se eu salvo Aqui o shopping Eu salvei Nossa, é muito mais alto Não, é um pouquinho Se chegar até aqui Só falta um lugarzinho Eu vou descer Eu vou descer Dando estrelinha na escada E cambalhota E cambalhota Eu sou uma estrela girando Tá quase chegando E vou atropelar esse cara Vou atropelar esse cara Eu vou atropelar esse cara Desconectou do jogo Eu vou no balão Agora eu vou ter que esperar um minuto Tô brincando Tô brincando Sem segundos Um pouquinho Eu vou descer no escorrego da escada O balão O balão Vou chegar lá Antes que não der mais tempo A foto Trinta e cinco Quanto isso Eu pego Será que eu pego Será que eu pego Ele está com a mesma roupa Ele me copiou Cadê ele? Não me copiou E bom Eu vou descer Desci Ai Quase caiu Eu vou fazer Essa menina cai Caiu Ai Quase que ele me derruba Isso aqui Essa morreu Caiu Nossa Ok Um soco Ok Deixa eu ver Um dedo Não Ótimo Cheguei aqui Vou descer Vou descer Que eu não posso perder tempo Já está quase Na hora De ir o balão Então vou descer Passa aqui Passa aqui por baixo Eu vou chegar Chega 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 Três Dois Um Vai Vou ficar aqui Quero a cabeça dele Peraí 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 Pera Tá Nela mesmo O Hulk O Hulk Tá aqui Esse Ele é verde É o Hulk Ele se pintou de verde Naquela parte Que eu fui Bonita Essa roupa Eu peguei Ai Não Vou subir na cabeça Dela Peraí Ui Morri Eu vou Eu vou Na bomba Agora eu vou Ser explodido Morri Aí Cheguei Eba Eu salvei Da bomba Se eu for Explodido Esse cara Vai ser Explodido Lá Peraí Peraí Vou andar Ah Eu vou andar Com esse cara Se ele for Se eu for Explodido Ele vai ser Explodido Junto Ih Eu acho Que ele foi Lá No céu Bate De cara Eu sou do cerco Ó Aqui Ó Ai Eu sou do cerco Vem bomba Peraí Opa Opa Saiu pra fora Morreu 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 de... Morreu de... Morreu de ficar assim Bate de cara No chão Morri pra cima Voltei Eu vou fugir Morreu de ficar assim 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 nossa bati de cara ali vou entrar nesse prédio só que eu vou invadir ele que nem um agente secreto aqui dentro da lixeira e cima agora eu vim aqui e vou naquele canhão que é o único lugar que eu vim aqui verdade? oi esse daqui que é o trampolim e esse aqui que é muito legal vai ser uma linha um ponto pra mim quero chegar lá na frente eu já cheguei lá na frente muito longe daí tem que vir aqui aqui eu não posso ir certinho bem pouquinho dois eu tenho só três pontos ó encostei na linha deixa eu ver quantos pontos deixa ai eu vou ali no trampolim que esse tá muito chato se eu pular dessa pedra aqui dessa pedra eu já caio então eu imagino eu não sei nadar então eu não sei nadar aprendi a nadar agora eu vou dar o meu salto a eu vou dar o meu salto e depois a Zatá a Zatá oi morlí mas esse foi vídeo eu espero que vocês tenham gostado se gostou já vai deixando o like não se esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho e tchau